Olha a minha sogra... Essa é a veinha Tchau Zan Maria Zan Maria Panela no fogo e barriga vazia Gente fina Gente boa, nunca foi presa à toa Isso aqui é Japutinda Paraíso dos Tebranosos Eita Olha o dói, meu irmão Foi com medo de avião Me segurei pela primeira vez na sua mão Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que tem dentro de você Ouro eu consigo só te ligar Fica com medo de avião Que ainda não consigo ir ao seu WhatsApp Fica com medo de avião É um barril Aliá Rui É que existe um supermercado. Que causa esse transtorno aqui com o trânsito. Bora, Almeida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL